Olá, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Lina, você já perdeu muita coisa pelas ruas de Paris? Eu nunca perdi nada nas ruas de Paris, mas eu perco tudo dentro do meu apartamento. Mas aí fica fácil de encontrar, né? Ah, não, não, eu posso passar um dia inteiro procurando os meus óculos. As chaves de casa eu perdi e nunca mais achei, tive que fazer outra. Perdi dentro de casa. Uai, tem um fantasminha aí dentro da sua casa. Tem um gato, será que ele come chaves, o meu gato? Provavelmente ele deve ter carregado essa chave para algum lugar, escondido, né? Eu sou muito organizado, então eu quase não perco nada. Então, quando eu perco alguma coisa, eu fico muito culpado, muito triste. Eu já perdi dois gorrinhos de lã, que é difícil depois achar um gorro de lã parecido com eles, porque é de um modelo específico que eu gosto. E já perdi duas notas de 50 euros. Esse foi o mais difícil, né? Esse é o que mais dói no coração, duas notas. Em momentos diferentes, né? Nesses meus dez anos de Paris, eu já perdi duas notas de 50 euros duas vezes. E você sabe como que você perdeu as notas? Aquela coisa de ter muita coisa dentro da bolsa, aí você tira o celular, a nota está solta ali, ela vem junto e cai e você não percebe. Mas você lembra que em um notícia de Paris aí para trás, eu falei que eu achei 20 euros na rua e tal? Lembro, é. Compensou um pouco. Compensou. O que é que a gente está falando disso hoje, Lina? Estamos falando disso hoje porque vamos tocar num assunto de interesse público. Quer dizer, nós vamos tratar um tema muito importante que pode desorganizar toda a viagem. Você já perdeu a sua bolsa? Você já perdeu seus documentos, passagens e tudo mais? Você já esqueceu uma sacola de compras dentro do metrô? Pois bem, a sua bolsa foi roubada? Sabe, a sua carteira foi roubada em Paris? O nosso primeiro tema de hoje é esse, o que fazer? Em qualquer das situações citadas acima, os passos a seguir são Primeiro passo, entrar no site de Achados e Perdidos. O link vai estar na descrição. Você entra e lá dentro você terá formulários para preencher em três línguas. Francês, inglês e espanhol. É simples, vão pedir seu endereço. Você não coloca o seu endereço no Brasil onde você residia. Você coloca o seu endereço na França, porque eles vão entrar em contato com você se acharem que você perdeu. Esse serviço é um serviço da polícia francesa e os formulários você preenche com tudo que é perguntado, onde você mora, seu endereço, seu número de telefone, o seu e-mail e o que você perdeu, onde você perdeu. Uma descrição bem precisa do que estava dentro da bolsa ou dentro da sacola. E, em seguida, eles vão fazer uma pesquisa geral em todos os comissários de polícia, em todos os lugares, sabe onde as pessoas podem entregar um objeto encontrado na rua? E se eles acharem, eles te telefônem imediatamente. Você vai procurar. A gente tem que preencher o formulário ou em francês, ou em inglês, ou em espanhol, né, Lina? Não precisa preencher os três, não, né? Antigamente fazíamos tudo isso, mas no site da polícia era mais complicado, porque é só em francês. Agora, achados e perdidos, está pensando também nos turistas. Então, eles colocam três opções. Inglês, francês ou espanhol. E, claro, você preenche numa sua língua, a que você escolher. Lina, e se a pessoa foi assaltada ou bater a carteira dela? Se a pessoa foi assaltada ou bater a carteira dela, se você quiser que a polícia chegue imediatamente, você telefona para o número 17. Aliás, esse número 17 é o número francês da polícia. Mas se você estiver na Europa, você deve fazer o número 112. Você deve chamar o 112. O 112 é o número da polícia europeu, em toda a Europa. Ele funciona aqui também na França, mas é melhor chamar o 17, que é o número francês. E já que nós estamos dando esses dois números, vamos dar mais dois que podem ajudar em caso de dificuldades, não é? Se você precisar de um atendimento médico, caiu na rua, foi atropelado, entortou o pé, você que diz o 15, que é o SAMU. E se você tiver um problema de saúde também, caiu, está precisando de ajuda, você pode chamar os bombeiros, que é o número 18. Isso pode ser até dentro de casa, né, Lina? Por exemplo, eu moro sozinho, eu caí aqui, quebrei a perna, não estou conseguindo me mover. Aí eu vou e ligo um para o 15 ou para o 18. Você liga um para o 15, que é o SAMU, um para o 18 bombeiros. Eu, uma vez, tinha o amigo de uma sobrinha numa escada alta, sabe, tentando limpar uma janela que eu tenho lá no teto e que eu, sabe, eu não subo, né? Aquela escada inclinada. E a escada escorregou e ele caiu em cima das unhas, estava com o peso da escada em cima das unhas. Quer dizer, a dor que ele sentiu foi terrível, coitado. Minha primeira reação foi chamar os bombeiros. Eles chegaram em cinco minutos. Puseram ele dentro do... Deram um analgésico para ele, colocaram dentro do carro do bombeiro e eu fui de tradutora e intérprete para o hospital, porque ele teve que fazer uma cirurgia. Então, SAMU ou bombeiros. E esse local onde tudo que é encontrado em Paris fica armazenado, né? Que são centenas e centenas de objetos encontrados por dia em Paris. Entre... O mais comum são carteiras, né? Ou documentos. Ele fica no 15º Rundzimam. Exatamente. Tem uma parte lá que é tipo um museu, né? Porque também várias coisas insólitas são encontradas pela cidade, né? Eles já encontraram a estátua de Jesus Cristo, já encontraram o vestido de noiva, já encontraram uma réplica de um pote de iluminação parisiense. Já encontraram uma urna funerária com cinzas dentro. Ah, e também um crânio humano, que eles acham que alguém que foi visitar as catacumbas de Paris que entrou na cidade de Paris, roubou o crânio. Depois deve ter ficado com muito medo de levar para casa e deixou na rua, né? Encontraram uma perna mecânica. Isso é incrível, perder uma perna mecânica. Mas eu acho, Rodrigo, que as pessoas, os funcionários que trabalham no departamento de achados e perdidos de qualquer cidade do mundo, eles devem viver coisas extraordinárias. Com certeza, né? Eles devem ter casos e casos para contar. Toda grande cidade deve ter esse museu dos achados e perdidos. É, e todo local, acho, de achados e perdidos, toda sede de achados e perdidos, eles devem ter um museu, como os achados e perdidos de Paris têm um museu. Então, quando você for procurar a carteira que, graças a Deus, acharam, para você, não deixe de passear dentro do edifício de achados e perdidos para ver o museu e dar umas boas risadas. O nosso segundo assunto de hoje é o seguinte, nós vamos relatar para vocês uma profissão estranha que foi criada por um francês que gostava de desenhar os bombeiros. Nos anos 1960, no bairro Bastille, os incêndios eram frequentes. Aliás, os incêndios em Paris são frequentes. Todos os prédios são colados, propícios à propagação do fogo. Mas na Bastille, nessa época, o Rodrigo mora na Bastille, não é nada mais disso, mudou tudo, mas na Bastille, nessa época, era a sede de todos os fabricantes de imóveis e estofados, quer dizer, grandes galpões, grandes usinas com produtos inflamáveis. Então, todo dia tinha um incêndio na Bastille. E um jovem estudante da Escola de Belas Artes gostava de desenhar os bombeiros na caserna durante os preparativos para a saída, sabe, o dia a dia, as intervenções. E ele passou a desenhá-los, ele ficou conhecido dos bombeiros da caserna, ele se tornou um amigo, os bombeiros começaram a gostar do desenho deles, começaram a publicar no desenho. No Jornal da Caserna, os desenhos que ele fazia. Os superiores começaram a observar esses desenhos e, de repente, eles descobriram que esse jovem desenhista, estudante da Escola de Belas Artes, tinha uma percepção aguda da dimensão, da localização. Ele tinha um olhar em três dimensões, como eles dizem. E descobriram, então, que os desenhos que ele fazia durante as intervenções, que no início eram ilustrativos, passaram a ser fundamentais para a localização do início do fogo, localização de pessoas soterradas, localização de, sabe, onde fazer a intervenção e como começar a intervenção. E foi assim que ele criou uma profissão que nunca existiu no mundo, que se chama desenhista de intervenção. Ele, inclusive, foi chamado quando teve o 11 de setembro, para ajudar. Exatamente. No dia seguinte dos ataques, os bombeiros de Nova York o chamaram. E ele chegou no dia seguinte lá para ajudá-los no desabamento das torres. Eles tinham que escavar e ele era a única pessoa no mundo especialista nisso. Ele, durante muito tempo, trabalhou com os bombeiros de Nova York. Acho que foi essa e a intervenção da Notre-Dame de Paris, os dois grandes momentos da vida dele, sabe, enquanto profissional. Porque também na Notre-Dame, ele foi a primeira pessoa que percebeu de onde saíam as chamas que estavam atacando os sinos. Eu não sei muito bem como funciona essa profissão. O que eu sei é que ele criou uma escola. Pessoas vêm do mundo inteiro aprender esse desenho. Passou a se chamar desenho de intervenção. Ele criou uma técnica. E ele é conhecido no mundo inteiro. Eu fiquei pensando que talvez fosse como um organograma de intervenções mesmo. Aqui tem uma janela, aqui tem uma porta. Eu acho que deve ser uma aptidão natural, sabe, um dom que ele tem de observação da geometria, sabe, das três dimensões que são necessárias a um projeto arquitetônico. Ele deve ter essa aptidão de nascimento, esse dom para esse tipo de desenho, tanto que ele, sem se dar conta, quando ele saía para desenhar, em vez de desenhar as margens do Sena, os monumentos, ele foi desenhar o quê? As atividades dos bombeiros, não é? Os movimentos dos bombeiros. E, a partir daí, ele desenvolveu ainda mais esse dom e criou toda uma técnica em cima. Agora já tem toda uma técnica que ele criou. Atualmente, ele disse que ele envia imediatamente do local onde está tendo a intervenção e o incêndio. Ele vai desenhando e enviando todas as fotos para a central. E a central já tem uma espécie de aplicativo que, a partir dos desenhos dele, a central consegue dar as indicações certas para os locais que devem, sabe, ser tratados em primeiro lugar. Deve ser quase como uma visão de raio-x, né? Que ele consegue ver através das paredes. E o que eu vou comprar, se ele realmente fizer isso, em 2019, ele ganhou a Legião da Honra, que eu não sei se existe essa medalha no Brasil, aqui se chama Legião do Honor. Ele ganhou a Legião do Honor. E ele, depois de ter ganho essa condecoração, ele decidiu lançar um livro. Ele decidiu selecionar os desenhos dele e lançar um livro. E eu gostaria de comprar, porque vai ser impressionante, sabendo como nós sabemos todos os incêndios tristes e dramáticos que aconteceram, ver qual foi a participação dele. E o momento em que esses monumentos deixaram de existir foram atacados, foram parcialmente atacados pelas chamas. Rodrigo, eu acho que os nossos leitores sabem que nós adoramos spritz, não é? Nosso aperitivo preferido. Eu acho que sim, né, Lina? Porque o que a gente vem postando de spritz nas redes sociais nesses últimos dias, principalmente depois que as terraças reabriram, né? Não é nesses últimos dias, não. É todos esses anos que nós estamos online, né? Sempre é uma boa oportunidade para tomar um spritz em terrácio, né? É, alô? Qual que é a novidade? Bom, Lina, a história é a seguinte. A Xandong, que é essa marca de espumante que tem no Brasil, tem na Argentina, tem na Austrália, na Califórnia, na China. Essa marca, Xandong, que faz vinhos espumantes, né? Que a gente não pode chamar de champanhe, porque não é feita aqui na região de champanhe, mas que é muito similar, eles pertencem também ao grupo LVM, acho, né? Louis Vuitton Muenessi, que também é dona de várias outras marcas de champanhe mesmo. Então, a divisão argentina da Xandong, ela está lançando um vinho especial que tenta repetir o gosto do drink Aperol Spritz. O Aperol Spritz, ele é feito com o licor de laranja Aperol e com o Prosecco, todos os dois italianos, né? Então, a Xandong está lançando um vinho que tenta repetir esse gosto, feito com o espumante Xandong produzido na Argentina, mais um licor de laranja também produzido na Argentina. Esse vinho especial vai ser lançado na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e nos países escandinavos. Eu acho que nos Estados Unidos, ele é o país que mais consome sparkling wines no mundo, vinhos espumantes no mundo. Acredita? Eu sei que fosse a França. Também, achei que fosse a França. Mas a França é pequena, não é? É, exato. A população é pequena, então... É pequena, exato. Com toda certeza, com toda certeza, em números proporcionais, isso é na França, porque... Ah, sim, com certeza. A adolescente daqui já começa... A primeira bebida que tomam é o... Acho, o champanhe. Nas comemorações em casa, né? Mesmo antes de ter 18 anos. É, nas comemorações em casa, eles têm o direito de tomar um dedal de champanhe. E o interessante foi que o licor de laranja que a Chandon está usando para fazer esse vinho especial deles, vamos chamar de o Aperol Spritz da Chandon, ele faz processos. Eles usam a casca da laranja, que é cultivada sem pesticidas, depois eles infusam várias ervas nessa casca. Na realidade, eles estão querendo enterrar o Aperol, não é? Exato. Eu quero provar, e se for melhor, eu mudo de armas e bagagens para o Aperol, não o Aperol, não é? Como que vai chamar, você sabe? Não sei. Esqueci. Vamos procurar. Garden Spritz. Além de querer concorrer com os drinks, né? Aperol Spritz, que a gente está acostumado a fazer, eles querem concorrer também com os vinhos rosé, que, na verdade, são as grandes estrelas do verão, né? As grandes estrelas do verão, exatamente. O vinho rosé. E agora, você já leva uma garrafa pronta, né? Porque com Spritz, se você vai fazer um piquenique, ou se você vai para a praia, você tem que levar o Aperol, você tem que levar o espumante, levar a gelo. Exatamente. E quando você... Não é só isso. Quando você sai para comprar, você tem que comprar duas garrafas, não é? Duas garrafas. Champagne e Aperol. Exato. Agora, não precisa mais. Você compra... O Garden Spritz e leva, né? Pronto. Acabou. Maravilha. Mas eu sempre fico com a pulga atrás da orelha com esses drinks que já vêm prontos, linda. Eu acho que isso aí não vai ser exatamente uma Aperol Spritz, né? Eles vão tentar captar a essência, ou captar a aura do Aperol Spritz e fazer esse Garden Spritz, né? Eles estão tentando criar um aperitivo mais saboroso do que a mistura Aperol e Champagne. Champagne, é. Porque imagino que esse licor de laranja que eles estão usando, que é todo sofisticado, cheio de infusões e de preparações, ele vai ser bem perfumado, cheio de sabores, né? Com toda certeza. Nós vamos ser obrigados a provar, né? Exato. Comparar várias vezes, não é? Você compra um, eu compro o outro, a gente prova, depois você compra o que eu comprei, não é? A gente vai trocando. Nós podemos fazer uma degustação, uma terraça, linda. A gente pede um, depois pede o outro. É. Dois? Tá bom. Combinado. Combinado.